Olá pessoal, eu sou o professor Gretz e hoje queria falar um pouco sobre a palavra humildade. Todo mundo acha que humildade é você ser pobre, humildade é você não ter posse. Eu quero dizer para você que a humildade é você saber das suas limitações e querer aprender. Humildade é você saber as limitações das pessoas que o cercam e ajudá-las. Não se esqueça, a arrogância precede a ruína. Todas as pessoas arrogantes não conseguem ter sucesso em sua vida. Então fica um recado para você nesse ano que está iniciando. Lembre-se, humildade é querer aprender mais. Humildade é ter vontade de ensinar as pessoas que estão ao seu lado. Um forte abraço, professor Gretz.